A árvore Pajéu, que há poucos dias estava florida, já começa a soltar suas sementes. Esta é a semente do Pajéu. Tem essas três hastes para se disseminar melhor no ambiente. Vou abri-la para mostrar a semente que está aqui dentro. É a árvore Pajéu. As folhas. Vou mostrar o tronco. O tronco do Pajéu. Aqui no município de Paramirim, tem uma comunidade que tem esse nome. Pajéu. Deve ser que lá tinha muitas dessas árvores. Pajéu. O tronco do Pajéu. O tronco do Pajéu. Príncipe do Pajéu. Tchau.